O Rá, o Segredo, agora é o Teu, aqui é dentro do furacão, o Muralha é muito invocado com os covardes doidos. Meu irmão, tu tá com o que no couro? Que tu fica me marcando no Instagram em cachaça pra ganhar sorteio doido, de birita, tu tá é louco é? Vai treinar meu irmão, para de tá me marcando nessas fitas de cachaça doido. Beleza? Tu diz que é maromba, de segunda a sexta só, é sábado e domingo tu fica postando tuas cachaça véia. Tu és ostentação com uísque na mesa, tu é otário meu irmão, eu digo isso na tua cara, tu é otário, tu tá sendo covarde contigo, tu não tá me enganando não, tu tá se enganando. Por isso que o teu shape nunca vai pra frente. Eu nunca vi shape crescer com cachaça, shape crescer com batata doce, né, ostentação. Shape cresce com clara de ovos, com cuscuz, com palma de banana. Sabe com o que também? Shape cresce? Com panelada meu amigo, porque enche o peito. Pá! Cabra safado, bichiguento, estupador de véia. Miserável, é isso que a galera que tá postando foto no Facebook e no Instagram é. Foto com cachaça. Esses otarinhos também que ficam no Facebook postando foto no espelho querendo ser o shapeão, é. Vai treinar shape de codorna miserável. Tu nunca vai ficar com o trapézio desse não, o ombro dividido não, porque tu só quer olhar a vida dos outros, doido. Treinar, tu não quer treinar nada. Como é que tu vai crescer, que tu quer treinar e beber final de semana, mano? Tu não come direito. Galera, pra crescer. ... ... ...